Localizado às margens do Rio Pardo, a cidade de Canavieiras que completou 122 anos no último dia 25, é a capital baiana do Caranguejo, berço de uma culinária peculiar típica do sul da Bahia. Com larga escala de barracas de praia, Canavieiras tem mais de 40 quilômetros de orla, recortada por rios, manguezais e reserva da Mata Atlântica. Estes turistas que vieram da costa do Dendê participaram também do concurso de filarmônicas e aproveitaram para curtir as praias e as belezas naturais da cidade centenária. A gente aproveitou para poder conhecer o litoral de Canavieiras e realmente estamos gostando muito. Praia bonita, limpa. Não deu para resistir então? É, não deu. A gente resolveu dormir para ficar para aproveitar mais um dia. Aproveitamos a oportunidade para revigorar nossas energias que ontem desfilamos, fizemos um belíssimo desfile e agora nós estamos aqui revigorando e a praia é muito bela e já estamos revigorados só em apreciar essa paisagem. Esse aposentado também aproveitou para trazer a família para curtir um dia de sol e muita praia. A oportunidade a gente vê que a cidade está mudando o seu aspecto, está um ambiente mais agradável e convidativo aos visitantes. E a praia, qual é a sua avaliação? A praia para mim é boa. Enquanto isso, na Secretaria de Educação do município, educadores debatiam o crescimento da cidade em um seminário que levou dezenas de educadores e turistas que trabalham na área. O presidente da Bahia Gás, que participou do evento, debateu sobre o crescimento e as mudanças na educação brasileira. A Secretaria de Educação do município destacou a importância do seminário. Mostrar, abrir para a população de canavieiras, para associações e para os turistas que estiverem visitando uma outra forma de atração.